Olá, eu sou Flávia Carvalho e esse é um vídeo pra você que tem alguma doença e você que não tem doença nenhuma. Você que é um ser humano como todo ser humano, que tem momentos de ânimo, de satisfação na vida, mas tem momentos de tristeza, de desânimo, de se sentir mal, de se sentir bem. Também, porque é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu comigo e que me fez ficar duas semanas sem gravar vídeo, sem postar. Como vocês podem ver, talvez seja até reparado, eu perdi meu dente aqui da frente e foi bem complicado. E eu vou falar um pouco sobre como isso aconteceu, como eu fiquei com isso e as coisas que eu depois fui pensando e refletindo. E que, na verdade, eu cheguei quase a desistir de ter o canal, de fazer coisa na internet, enfim. E aí eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu pensei que me fizeram mudar de ideia. Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo do problema que eu tenho dentário, né? Eu vou deixar o card aqui em cima. Lá eu explico melhor. Aqui eu vou resumir, eu vou começar contando o que aconteceu. Eu perdi esse meu dente da frente, vocês não sabem como tá sendo difícil gravar esse vídeo. E eu perdi o dente. Como é que isso aconteceu? Eu tenho há muitos anos um problema na gengiva, periodontite, é uma inflamação na gengiva. E há alguns anos eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, chamada miastenia grave. Aliás, tem muita gente aqui no canal que tá aqui por causa dos vídeos sobre a miastenia, né? Basicamente, o tratamento da miastenia é composto por três medicações, né? A gente pode tomar outras coisas também, dependendo de como você tá. Mas assim, no básico, o que eu tomo? Eu tomo um remédio pra melhorar a minha força muscular. Eu tomo um imunossupressor, porque é uma doença autoimune. Então, eu não posso ter imunidade, tem que baixar a minha imunidade. E eu tomo corticoide, que também é pra baixar a imunidade. E aí, o corticoide me incha e me dá outros efeitos colaterais. Então, o que aconteceu? Com o uso do imunossupressor, esse problema na gengiva, ele é causado por uma bactéria. Com o uso do imunossupressor, sem imunidade, a bactéria, né? Uhul, vamos lá! E o que ela faz, basicamente, é comer o osso que a gengiva cobre, né? Então, a gente fala retração de gengiva, mas é, na verdade, a gengiva, ela tá cobrindo o osso, e aí a bactéria vai comendo esse osso, a gengiva vai acompanhando a perda óssea. É uma perda óssea mesmo, né? E aí, com o uso do imunossupressor, essa bactéria, assim, atacou forte. E, por outro lado, o uso do corticoide meio que maquiou essa situação. Porque você fica com a imunidade baixa, e o corticoide, ele faz pra mantê-la lá embaixo, mas, ao mesmo tempo, ele é um anti-inflamatório, né? Então, ele mascara algumas coisas que estão aparecendo. Não é raro, quando você começa a tirar o corticoide, tira devagarinho, começar a aparecer infecção urinária, fungo, enfim, um monte de coisa, porque você tá com a imunidade baixa. Então, assim, é uma coisa que foi, uma coisa que levou a outra, que levou a outra, né? O que acontece é que, há muitos anos atrás, eu estudava o boé. O boé é um instrumento de sopro. E, os meus dentes, naquela época, começaram a ficar moles, por causa dessa perda óssea. E eu conversei com a dentista, fazendo o tratamento, que é raspagem, limpeza, né? Muita higiene. E a gente chegou à conclusão que tocar o boé não tava me fazendo bem. Ficava muito ar viciado na minha boca, não favorecia. E eu, pra não perder os dentes, parei de estudar o boé. Parei de tocar o boé. Eu não queria perder meus dentes. Era algo que... Que eu não queria. Eu optei por seguir um outro caminho. Eu não tocava muito bem o boé, não. Mas eu amava tocar o boé. E eu abri mão disso, assim, porque eu não queria perder os dentes, né? E aí veio a minha astenia. Eu comecei a perder alguns dentes, mas a gente começou a fazer o tratamento. Mas, como eu disse, precisa muito de limpeza, precisa de muita higiene. E eu tenho estado, alguns meses, muito mal da minha astenia. E quando eu fico mal da minha astenia, a minha limpeza bocal fica péssima. Porque não é só escovar. Escovar eu escovo todo dia. Mas é porque você tem que escovar, tem que passar o fio, dente a dente, escovo nitufo, escovo interdental. É um processo que é cansativo fisicamente. E eu não aguento. Eu não aguento. Há algum tempo atrás, eu estava fazendo um tratamento. Eu já tinha perdido alguns dentes. Mais atrás, aqui na frente, embaixo também. E pessoal ótimo da clínica Odonto Liuzzi, aqui no Rio de Janeiro. Muito bons. Dentistas, assim, super dedicados. Foram entender a doença. Faziam intervalos. As minhas sessões eram menores e, além disso, faziam intervalos para eu descansar a musculatura. O uso da anestesia, sabe, adequada para o meu quadro. Mas eu fechei o tratamento da limpeza e da pério, né? Mas eu não consegui dar continuidade ao acompanhamento. Porque eu piorei muito. E quando você piora na minha astenia, não dá. Não dá, não tem condições. Aí eu voltei para fazer um orçamento de implante dos dentes que eu tinha perdido. E falei, bom, eu vou esperar dar uma melhorada da minha astenia. Uma melhorada no caixa, porque é uma grana, né? E aí eu vou fazer. Só que eu não melhorei da minha astenia. Eu só fui piorando. Tinham dois dentes, que era esse que caiu aqui na frente. E um de baixo, que ainda está aqui. Que a gente conseguiu salvar, sabe? Foi aquela coisa assim, ai, conseguimos. Vamos fazer os implantes. Depois a gente estuda o que faz com esses dentes. Mas aí já está no processo de implante. E aí, algumas semanas atrás, eu estava aqui nessa poltrona. Estava lendo. E a minha cachorra veio deitar do meu lado. Ela sempre faz isso, né? E ela estava comigo e ela se virou e ficou animadinha. Enfim, ela é agitada, né? A Capitu. Tem um vídeo sobre a Capitu também, vou deixar aqui no card. Para vocês verem. Ela virou a cabeça e bateu na minha boca. E na hora eu senti o dente indo lá para trás, assim. Foi... Nossa! Não doeu. Eu só senti que ele... Bambiou, né? E ele passou mais ou menos uma semana... Cai, não cai, cai, não cai. E... Numa sexta-feira... Eu acordei de manhã. Senti que ele estava muito mole. Fui escovar os dentes. Eu terminei de escovar os dentes. Fui beber água. E ele... Caiu. E eu confesso que eu fiquei muito mal. Isso já tem duas semanas, né? É... Semana passada eu não postei vídeo. Na outra também não postei vídeo. Eu não conseguia gravar. E aquilo... Isso mexeu muito comigo. Muito. É... E mexeu muito comigo por causa da história do Boé. Mexeu muito comigo porque eu me senti... Horrível. É... Mexeu muito comigo porque... A gente tem uma relação com a coisa do dente muito estranha, né? Ou eu tenho. Não sei. E... Eu comecei a pensar sobre isso e a tentar superar isso. E a melhorar em relação a isso. É... E aqui eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz. Que é sobre a aparência da gente, né? Eu nunca me importei muito com essa coisa da aparência. De uma certa forma. É... Eu sempre ouvi muito das pessoas, assim... Você podia se cuidar mais. Você podia tirar a sobrancelha. Você podia melhorar isso. Mas eu, na verdade, nunca liguei muito pra isso. E hoje eu sei que são duas razões pra eu não ter ligado muito pra isso a vida inteira. Uma... É porque quando eu me olhava no espelho, a aparência que eu tinha, pra mim, tava ok. Eu gostava do meu cabelo, eu gostava do meu rosto, eu gostava do jeito que eu era. Então... É... Eu tava bem. Eu tava tranquila. Então as pessoas cobravam mais. Você podia ir... Você podia ir... Você podia ir... Maquiagem. Não sei o que. E eu falava... Não ligo pra isso. Mas, na verdade, é porque a aparência que eu tinha pra mim, tava... Tava legal. Eu gostava daquilo que eu via, né? O segundo motivo é porque a minha vaidade tava em outras coisas. Né? É... Eu nunca entendi muito bem pessoas que ficavam incomodadas ou se sentiam mal quando não recebiam elogios. Ou pessoas que se alimentavam de elogios do tipo... Ai, você tá bonita. Nossa, como você é linda. É... E eu sempre achei que isso não era uma coisa boa. A pessoa só se sentir bem se ela fosse elogiada. E ainda acho que não é uma coisa boa. Mas também não é uma coisa boa a pessoa só se sentir bem se ela é elogiada em outros aspectos. Que aí estava a minha vaidade. A minha vaidade tava num outro aspecto. Que era o aspecto da inteligência. De falar bem. De dar uma boa aula. Então, pra mim, aí estava a minha vaidade, né? E com o tempo eu fui trabalhando isso pra deixar de ser uma questão de vaidade. Assim, independente de eu receber o elogio ou não receber o elogio. Eu me senti bem com o que eu tava fazendo. Com o conhecimento que eu tava buscando. E não pra ter reconhecimento do outro. Mas por uma satisfação minha. E que é o que eu acho que tem que ser a questão da aparência. Você querer malhar 20 horas por dia. Ficar toda malhada. Pra receber o elogio do outro eu não acho saudável. Mas se é pra você se sentir bem. Oh, eu te dou todo o apoio, né? Eu acho que a satisfação tem que ser nossa. E aí eu fiquei em choque. Porque eu me senti muito mal. E ainda tô me sentindo por ter perdido o dente. Porque meio que desafiou algo que eu acredito. Que isso não tem importância. Mas teve importância. Muita importância pra mim. Eu fiquei com isso remoendo em mim. Sabe? Nossa, eu não consegui olhar no espelho. Eu ainda nem tenho ideia de como vai ser editar esse vídeo. Porque é uma aparência que tá me incomodando muito. Eu já brinquei, né? Um irmão meu falou pra mim. Ah, você tá pronta pra festa junina. E eu já brinquei com isso. Eu tô rindo em casa. Já saí uma ou duas vezes. Mas ainda é uma coisa que tá me incomodando muito. E eu comecei a pensar nisso. Por que que incomoda tanto, né? Por que que a aparência da gente incomoda tanto? Por que que esse sentimento de não ter o dente na frente surge? Como se eu fosse menos. Ou como se eu fosse uma pessoa ruim por causa disso. E aí eu fiquei pensando por que que isso tava me incomodando tanto, né? Se eu sempre fui uma pessoa que falei que... Ah, a questão da aparência é legal, é importante pra você se sentir bem. Mas isso não é o que você é. E eu sei que eu não ter o dente não é quem eu sou, né? Isso não determina quem eu sou, a qualidade de pessoa que eu sou. Mas tá me incomodando muito. E por que? Né? O que que leva a incomodar tanto? E aí eu me coloquei no lugar das pessoas que se incomodam tanto com a sua aparência, né? Que ficam muito incomodadas com isso. E que pra mim sempre foi uma coisa assim, poxa, mas isso tá pra além do que a gente é. E na questão do dente, né? Porque hoje tem duas coisas que me incomodam na minha aparência. Confessar pra vocês. O inchaço da minha astenia, que é completamente diferente de quando eu estava gorda. Eu já fui gorda, já tive quase 82 quilos. Aí eu fiz vigilantes do peso, fiquei com 58 quilos. Estava feliz da minha vida com esse peso. Fiquei alguns anos com o peso eliminado, bem, tranquila com relação a isso. E aí eu comecei a ganhar peso com o uso do corticoide. E é um peso diferente, é um inchaço diferente. E me incomoda porque eu tenho a sensação que o rosto tá muito diferente do que era o rosto de antes. Não é o meu rosto gordo, é o meu rosto deformado, inchado. E isso me incomoda. Mas eu consigo ainda fazer uns exercícios assim mentais e controlar. O dente já é outra história, né? O dente tem a ver com... É uma sensação, como eu falei, de que eu não sou uma pessoa... Eu não sei nem explicar. Que eu não sou uma pessoa que possa ser levada a sério. Que eu não sou uma pessoa que possa ter credibilidade. Que eu não sou uma pessoa que soube me cuidar. Que eu não sou uma pessoa que... Que seja boa. E isso é uma sensação horrível. Por causa de um dente. É a sensação que eu tenho. Eu sei que parece loucura, mas é a sensação que eu tenho. E aí eu fiquei pensando... De como a gente acha a graça de quem não tem dente, né? Eu sempre achei engraçado, vou confessar, assim... Não é muito bonito isso, eu sei. Mas assim, aquela coisa daqueles vídeos curtinhos que aí a pessoa tá falando... Pá, abre o dente, assim, e tá banguela. E a gente ri, né? A gente acha engraçado. Tá faltando alguma coisa ali. Por um outro lado, a gente tem uma questão social. Uma pressão social muito grande em relação à aparência. A primeira impressão é a que fica. Você tem que passar uma boa impressão. Você tem que ter uma boa imagem. A sua imagem reflete quem você é. E por muito tempo, a gente tem associado, na nossa sociedade, a questão dos dentes a uma questão até social, né? De camadas sociais, assim. O caipira, a gente caracteriza ele, ele sem os dentes. É o caipira. É a pessoa sem recursos, né? E ter os dentes, a gente faz canal, né? E o canal nada mais é do que você manter um corpo morto dentro da sua boca pra não perder o dente, ainda que ele esteja morto. Porque usar a dentadura, pelo amor de Deus, né? É uma coisa assim. Mas é melhor a dentadura do que banguela. Porque o banguela é como se fosse um escracho, né? Como se fosse um negócio mais, assim, nossa, não tem nem os dentes. E aí eu fiquei pensando, da onde a gente tirou isso? E eu lembrei, mais uma vez, da nossa cultura escravagista, né? Eu já falei disso num outro vídeo, da questão da saúde, que era vendido o escravo com saúde. E a saúde era vista pelos dentes. O escravo que tinha dentes, ele tinha o dente podre. Aquilo era, ele era considerado o escravo de menor valor, né? Ele tinha que ter os dentes. A gente tem, inclusive, ditados, né? Que falam, cavalo dado não se olha os dentes. Porque você olha a saúde da pessoa pela condição bucal dela. Ou do cavalo pela condição bucal dele. Se ele tá com dente ruim, né? Você não compra um cavalo com dente ruim. Então, como ele é dado, você aceita. Mas se é comprado, você não compra. E eu comecei a pensar como eu tinha que superar isso. Eu comentei no grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp com pessoas com miastenia. E eu comentei lá na sexta-feira dessa questão que eu não tava bem, que aquilo tinha me abalado. E as pessoas me deram força. E aí, uma das pessoas do grupo compartilhou comigo a dificuldade dela em relação a essa questão da aparência e lidar com o julgamento do outro. E como isso realmente é difícil. Mas como a gente tem que buscar força pra superar isso, né? E é uma coisa que eu sempre falo, né? E já orientei muita gente em relação a isso, que é a questão do julgamento do outro. A gente não permitir que o nosso julgamento pese sobre o outro, assim como o julgamento do outro pese sobre a gente, determine quem a gente é e o que a gente vai fazer. A questão aqui é que o julgamento não é do outro. A questão aqui é que o julgamento é meu. E aí, pra mim, esse é o grande desafio. Porque eu sempre falo pras pessoas que ser melhor, ser uma pessoa melhor, evoluir, se sentir bem, independente do que tá acontecendo, é possível. E eu acredito que seja possível. Mas eu também falo pras pessoas que isso é uma busca constante, é um processo de toda a vida. A gente tem que tá sempre buscando. E eu sempre digo que não tem fórmula mágica, né? Que é um buscar, um pensar, um investir em você mesmo, buscar se entender, se conhecer, se desenvolver, se pacificar e estar bem. E eu pensei, honestamente, em acabar com o canal, em parar de gravar vídeo, parar de ter página, parar de fazer essas coisas, até eu poder resolver isso e aí seguir um outro caminho. Porque hoje eu tenho dois desafios pra resolver esse problema. Um é ter o dinheiro pra fazer, ainda que seja um provisório. E o segundo é ter a saúde pra fazer, porque a minha musculatura tá cansando muito fácil. E eu não posso arriscar ter um desmaio, como eu tenho desmaios por falta de ar, na cadeira do dentista, né? E entrar em crise miastênica. E aí eu comecei a pensar nisso, falei, bom, eu não posso fazer isso agora, não posso resolver isso agora, então eu vou parar os vídeos. E depois eu pensei, não, eu vou aprender a falar sem assoviar, porque essa coisa fica assoviando aqui na frente. E vou fazer vídeo só, vai me dar mais trabalho na edição e tal, fazer vídeo só narrado. E depois eu pensei, não, não. Eu vou evoluir. Agir da maneira que a gente acredita, agir da maneira que a gente sabe que é o correto, nem sempre é fácil. Eu digo nem sempre, porque às vezes é um pouco mais fácil. Quando o que você pensa e o que você sabe que é correto, tá alinhado com o que você sente. Tá no mesmo nível, né? Então, você consegue agir, se movimentar, falar de uma forma congruente. E essas coisas estão casadas. E a dificuldade é você falar aquilo que você sabe, agir dentro daquilo que você sabe, ainda que de alguma forma o seu sentimento não esteja tão alinhado, ainda tem coisas que estejam te puxando pro outro lado. Mas o que tá me puxando pro outro lado, o que tá me angustiando, não é uma coisa boa. Eu não tô tendo um sentimento bom em relação a mim mesma. Porque uma pessoa, porque não tem um dente, ou porque não tem uma bolsa, ou porque não tem um sapato, ou porque tá mais gorda, ou porque tá mais magra, o outro pensa isso, o outro pensa aquilo, o cabelo tá arrepiado, o cabelo não tá, tá careca, não tá careca. Deixar de estar bem, deixar de viver, deixar de fazer as coisas que gosta, que acredita, não tá certo. Porque nós somos mais do que isso. E eu sei disso. E eu sei que o meu valor não tá a partir do que os outros dizem que é o meu valor. É importante o outro. Eu sempre digo isso. É importante, né? A gente é na relação. A gente é... A gente só é na relação. A gente é interligado com o outro, né? A gente tá aqui, existe essa conexão. A gente considere ela ou não. Mas não é o julgamento e o olhar do outro que vai determinar como eu me sinto, que vai determinar o que eu vou fazer. E aqui eu tô falando isso que é pra você saber que eu também me desanimo. Que eu também fico triste. Tem gente que acha que eu não fico triste, ou que eu não desanimo. Eu desanimo. Eu também sofro. E todo mundo sofre. A gente é gente. A gente sofre. A gente desanima. Mas o que a gente não pode é... Desistir. Eu falei há muito tempo atrás, aqui num vídeo que eu tava comemorando os 300 inscritos do canal, que há pessoas que envergam, mas não quebram. A gente pode envergar. Às vezes a gente enverga. Mas a gente não pode quebrar. A gente tem que seguir em frente. Eu enverguei essas semanas. E aí eu aprendi mais uma lição. E toda lição, quando a gente aprende, todo parto, quando a gente dá a luz a um aprendizado, a uma dor envolvida. Mas há uma alegria muito grande também. Porque eu vou passar por cima disso. Eu vou correr atrás pra botar meu dente, pra melhorar essa situação? Claro que vou. Mas até lá, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu posso fazer. Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer. Ainda que tenha coisas me incomodando, eu vou superar. E é esse processo de fazer, ainda que tenha coisas me incomodando, que vão me permitir evoluir. E eu vou fazer, até eu não sentir mais esse sentimento, até eu não ter mais isso. E aí com dente ou sem dente, inchada ou não inchada, sendo considerado boa ou má a minha aparência pros outros, eu vou continuar fiel àquilo que eu acredito. Obrigado por você ter assistido. Essa semana a gente vai ter um monte de vídeo. Eu vou colocar os dois vídeos que estão faltando da campanha do mês passado. Ficaram faltando dois vídeos. Eu vou colocar essa semana. Vai ter mais um vídeo de reflexão na quinta-feira. E, mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreve. Se você puder, gostou do vídeo, curte. Faz um comentário, isso ajuda a fazer essa reflexão chegar a mais gente. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa enfrentar, ainda que com dificuldade, as coisas pra viver de acordo com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala. E alinhando essas coisas. Até tô melhor agora. Bom, eu vou editar e já vou subir. Um grande abraço. Se cuida. Fica bem. E até o próximo.